Muitas pessoas acompanharam o trabalho da polícia, mas ninguém quis falar sobre o caso. Lucas das Chagas, de 19 anos, foi morto na principal avenida do bairro Elizabeth Nogueira, em Divinópolis. A vítima tem duas perfurações, a princípio uma perfuração no tórax, uma perfuração no abdômen e uma lesão numa das faces. A PM ainda não sabe como o crime aconteceu e o que motivou a morte de Lucas. Nós perguntamos aqui para as pessoas que estão aqui na comunidade e ninguém só sabe dizer que ouviram disparos, mas não viu o veículo, não viu se foi um carro, se foi uma moto, quantas pessoas, quanto a isso, nenhuma informação até o momento. A polícia agora tenta conseguir informações sobre o assassino. A gente já tem viaturas andando pelo bairro tentando colher alguma informação, aguardando agora a perícia técnica para os trabalhos.